Deus vai restituir ministérios aqui, que foram roubados. Deus vai restituir finanças, Deus vai restituir pessoas que foram defraudadas na sua moral. Deus vai te exaltar para a glória do nome do Senhor. Cadê os filhos de Deus para fazer a diferença? Se hoje o pecado está entrando assim como uma normalidade tão grande na igreja. Tem igreja para todos, homossexuais, tem para lésbica, tem para mentiroso, tem para caloteiro, tem para charlatão, tem igreja para todos os tipos. Isso é paixão pelas almas. A igreja, na realidade, ela tem que ter essa paixão. A grande comissão da igreja é pregar o evangelho, é sair das quatro paredes. Deus nos deu essa estratégia do Bloco Carasileão, nós surpreendemos inimigos e ganhamos as batalhas. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução e o Espírito Santo falou no meu coração, é isso que eu quero da igreja. Eu quero que a igreja promova uma revolução sem pegar em armas, sem ódio, sem rancor, sem violência. Mas nós vamos revolucionar através do amor. Poucos querem falar contra a adultéria porque tem muita gente dentro das igrejas adulteranas. Poucos querem falar sobre corrupção porque tem muita gente dentro da igreja corrupta. Poucos querem falar em fidelidade porque tem muitos maridos e muitas esposas infiantes. Vocês viram o gigante? Tem cananeu do lado, tem eteu do outro, tem flamengueu ali, tem botafogueu do afluminenseu. Está cheio de inimigo. É muito sério o que Deus está fazendo. Deus reuniu o nosso povo porque Deus tem um propósito. Deus quer formar famílias curadas, charadas, conforme o seu coração. Não, conforme os seus parâmetros, não conforme os parâmetros do mundo. Eu sozinho vou muito mais rápido. Mas juntos nós vamos mais longe. Deus eu... Deus. 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 O que é isso?